Começa hoje aqui em Brasília a Arena da Participação Social. O evento debate os objetivos de desenvolvimento do milênio e se estende até o dia 23 de maio. E quem está lá e tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Alina. A Arena de Participação Social reúne uma série de atividades. Por exemplo, na sexta-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, vai divulgar mais um relatório para mostrar como o Brasil está colocando em prática programas para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio, entre eles, erradicar a miséria e a fome até o ano que vem. Sobre este e outros assuntos, eu converso com Laís Lopes, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que está representando o governo federal aqui na Arena da Participação Social. Boa noite, Laís. A Secretaria-Geral fez um mapeamento e descobriu que no Brasil existem 290 mil organizações não-governamentais que, de forma direta ou indireta, se relacionam com o governo federal. Aqui na Arena da Participação Social, vai ser discutido como essa relação acontece entre as organizações não-governamentais e o governo federal? Esse é um dado muito importante, Paulo, de 290 mil organizações no Brasil que o IBGE nos ajudou a apurar, porque ele nos traz o tamanho da nossa cidadania, a dimensão das iniciativas da sociedade civil hoje presentes no Brasil. Então, essa Arena da Participação Social discute temas que são afetos às próprias organizações da sociedade civil, aos movimentos sociais, que tanto nos ajudam a construir o Estado brasileiro. É nessa Arena que vai ser lançada a Política Nacional de Participação Social, que tem a ver com o direito e o dever das organizações de participarem das ações públicas do Estado, tanto presencialmente quanto em rede. É aqui que a gente vai discutir o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a construção da agenda após 2015. São muitos temas que estão presentes porque são as agendas prioritárias da própria sociedade civil, trazidas ao governo e construídas em conjunto. Na sexta, o Pnud também divulga mais um relatório sobre os ODMs e o papel do Brasil nesse sentido. Na questão de radicar a fome e a miséria, o Brasil já conquistou devido ao programa Bolsa Família, Brasil Sem Miséria. Em outros objetivos, como que o Brasil está? Essa é uma novidade que eu vou deixar para sexta-feira, porque o relatório vai justamente mencionar dos oito objetivos do milênio, como foram os seus cumprimentos. E com certeza eu posso adiantar para vocês que a gente tem ótimos indicadores. O governo brasileiro está bastante feliz de poder apresentar esse relatório na sexta-feira, porque ele vai trazer essas informações de indicadores práticos. E aqui a gente tem também uma premiação de projetos sociais e prefeituras que ajudaram na capilarização desses objetivos. São iniciativas que, para além do conjunto de políticas que são feitas para que esses objetivos sejam implementados, elas se somam a essa rede. Então, acho que a gente tem aqui um momento bastante oportuno para essa apresentação de iniciativas. Muito obrigado, Laís. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Laçalva. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.